Duas provas, dois contratempos mecânicos relacionados com a caixa, mas como tu bem disseste, pelo andamento há de vir a vitória. Sim, é um sabor agridoce, por um lado o saber que estamos na luta com os tubarões, eu penso que os principais candidatos ao João, o Tiago, o Alejandro, eu começo a ficar perto deles, e o Hélder quando estiver presente. Por um lado esse sentimento é muito bom, eu senti que estava muito forte e que provavelmente iríamos ganhar a corrida mesmo, apesar de ter sido um furo, recuperámos muito rapidamente. Por outro lado é difícil ter alguns problemas, pequenos problemas, muito pequenos problemas, mas quando olhamos à nossa volta e vimos que o João teve problemas, que o Tiago também teve problemas, percebemos que o ritmo que este campeonato tem leva a que as viaturas só foram um bocadinho. É assim, este ano o ritmo, o teu ritmo aumentou sensivelmente, como é que te sentes ao volante deste magnífico carro? É muito estranho porque eu não estou a conduzir diferente daquilo que fazia com o Kia, o carro é mais rápido, é mais forte o carro, e eu adaptei-me muito ao motor de gasolina, tem mais a ver com a forma que eu conduzo, gosto de andar com o carro em rotações altas, adaptei-me muito facilmente, ontem tive um prazer imenso nos quilómetros que consegui fazer, portanto para mim tem sido uma coisa natural e de facto os carros fazem a diferença, e o que eu sinto é que a Ford Ranger é um passo à frente, e portanto consigo ver o relógio a fazer coisas que eu não sinto quando vou no volante. Ok, venha à próxima e que tenhas mais sorte, que não tenhas contratempos, para ver se estás na luta pela vitória e se essa vitória ainda chega este ano. Estou tranquilo, acho que as pessoas gostam de nos ver na estrada, que é uma coisa que eu também considero importante para o desporto, e quando tiver que acontecer nós estaremos aqui. Ok, parabéns, obrigado.